Eu testei o Randonautica Olha aqui, o cemitério está ali embaixo O ponto de mistério que ele me indicou Esse lugar aqui Oi gente, tudo bem? Aqui é Daniel Pires Mais uma vez falando sobre Esse aplicativo do momento O Randonautica, que te leva Para lugares sombrios Perto de você Bom, o primeiro lugar que o Randonautica Me mostrou, na verdade Eu fiquei um pouco curioso Porque ele me mostrou um lugar oculto Oculto por quê? Quando você procura no Randonautica Ele te dá a opção de você ver o lugar Através do botão vista da rua Então quando você faz a busca Por algum lugar misterioso perto de você Com o Randonautica Ele te dá algumas opções para você ver o lugar Para você encontrar o lugar através do Google Maps Usando a sua localização E a localização do local onde ele te indicou E aí você pode fazer uma foto De onde é esse lugar O primeiro lugar que ele me indicou Era um lugar que estava com a foto borrada Porque aumentou a minha expectativa Aumentou a minha curiosidade para saber o que era Porém, eu fui até lá de carro E quando eu cheguei lá Eu descobri que era um lugar Além de sinistro Que eu já tinha visitado no passado E aí gente, tudo bem? Aqui é Daniel Pires O Randonautica me enviou para cá Para um lugar que eu procurei aqui Em Santo André Uma cidade E olha aqui onde é Estão vendo? Um cemitério Mas ele mostra que é O lugar O ponto de mistério É aqui em Santo André Que é esse cemitério Mas não parece que é aqui Eu vou continuar procurando Que é onde o Randonautica Teria achado um ponto de mistério Aqui Na cidade Vamos procurar aqui Para ver o que é Esse ponto de mistério Encontrado pelo Randonautica Que é onde vai dar Eita O que é aquilo ali? Oh my Ah, olha onde ele me mandou aqui Vocês conseguem ver o que é aquilo ali? Oh my god É a casa das bonecas Ah O cemitério está ali embaixo A gente estava ali A gente veio de lá É por isso que ele não acha Agora achou o ponto de mistério Porque eu pensei que era o cemitério Que ele estava encontrando E não é Olha Conseguem ver? É uma casa de bonecas inteira Eu já vim aqui uma vez Há uns anos atrás E O Randonautica me mandou pra cá De novo Você consegue ver quantas bonecas tem ali? Olha São milhares de bonecas Olha lá em cima Consegue ver? Agora você pode tornar-se um apoiador oficial do Lenda TV no Facebook Clique no botão do apoiador na página do Lenda no Facebook E tenha acesso a conteúdos exclusivos Produzidos originalmente pelo Lenda TV Conseguem ver o carrossel Conseguem ver o carrossel? E aí